E os geminianos, hein? A carta qual é? A carta de gêmeos, dizendo uma nova fase, geminiano e geminiano. Você precisa dessa nova fase, sem medo, acreditando mais em você, determinando mais o teu potencial, principalmente porque existe aí uma oportunidade sendo gerada por alguém muito próximo a você. Veja aquilo que vão te propor, veja aquilo que vão te falar, porque algo vai surgir para você vindo de alguém muito próximo de você. Então, oportunidades com pessoas queridas. Olha, abre o olho então, legal.